A Beleza Invisível Conversas de coração para coração Episódio 4 O que é real? Dois exploradores ingleses estavam desbravando as matas selvagens de algum lugar inóspito no planeta. Desajeitado, um carregava uma enorme gaiola feita de madeira. O outro, com muito esforço, carregava uma pesada esfera de concreto. Como legítimos cidadãos britânicos, súditos de sua majestade, ambos eram muito discretos. Tirando a polidez indispensável do bom dia, boa tarde, boa noite, cada um vivia individualmente a privacidade de suas vidas. No entanto, lá pelo 15º dia em que estavam juntos, andando lado a lado, um deles polidamente arriscou puxar o assunto. Bom dia, senhor. Se não se importar em dizer, por que traz essa enorme e pesada cela consigo? Ao que o outro respondeu com igual etiqueta. Elementar, meu caro, trago essa cela comigo por precaução, pois caso eu encontre uma fera selvagem, eu me atiro dentro da cela, me tranco, de modo a me salvar de uma morte bárbara nas garras do imponderável. Então, percebendo as feições de aprovação no rosto do seu compatriota, ele tomou coragem e se aventurou a perguntar. E o senhor, por que traz consigo essa enorme e pesada esfera de pedra? Ao que o outro respondeu. Simples, meu caro. Se por acaso encontro a tal besta, ponho de lado minha enorme esfera de pedra e, aliviado deste pesado fardo, consigo correr muitíssimo mais rápido. Bem, há alguns elementos úteis nessa história absurda. O primeiro aspecto que nos salta aos olhos é o individualismo. Ambos eram companheiros solitários de expedição. No entanto, nenhum dos dois falava-se devido a uma convenção social. O segundo aspecto é o estranho ato de um carregar uma enorme gaiola de madeira e o outro uma pesada esfera de concreto. Que lógica há de se fazer isso? No entanto, note. Cada um tem uma belíssima explicação na ponta da língua para dar ao outro. E este, por fim, é o terceiro aspecto. Primeiramente, temos a imposição das ditas convenções sociais. Chame como quiser. Convenções sociais, costumes, normas de grupo, cultura. Todas são como leis invisíveis que nos indicam como pensar, sentir e nos comportar. O segundo aspecto são as atitudes sem sentido. Fomos adestrados a nos torturar com culpas, ressentimentos e receios e achar que isso tudo é normal. É a vida. Fazer o quê? Não é mesmo? Porém, a verdade é que a vida é assim apenas porque aceitamos pensar quadrado. De modo que, na maioria esmagadora do nosso tempo, nossas atitudes não têm nada a ver com a razão que costumamos valorizar tanto. É preciso pensar fora da caixa. O que nos leva ao terceiro aspecto da história. Nossas explicações Eu disse explicações? Queria dizer baboseiras. A verdade é que o mundo é o que é e as pessoas são o que são. No entanto, dividimos as pessoas em boas e más, o mundo em bom ou mal. Daí, inventamos que para cada escolha que fazemos, devemos ter também uma explicação, uma justificativa ou uma desculpa. Desta forma, criamos uma torre de babel de baboseiras, uma em cima da outra. Porém, a realidade tem um jeitinho maroto de se apresentar. Ela se finge de morta, então, a qualquer momento, pumba. Ela mostra sua face mais cruel, de modo inevitável, irrecusável e indiscutível. E nós aqui, nos achando imortais. Vivemos a vida como se jamais fôssemos morrer. Como se para sempre houvesse um amanhã, uma nova chance de fazer o que deixamos de fazer hoje. Continuamos a cometer os mesmos erros de sempre, até que os atos virem hábitos e os hábitos tornem-se compulsão. Vez após vez, pensamos e dizemos as mesmas baboseiras de sempre, para justificar nossas idiotices, nossas fraquezas e nossa insensatez. E achamos isso tudo muito normal. Achamos que podemos procrastinar eternamente as coisas que são realmente importantes em nossas vidas. É quando acontece um vírus e para o mundo. E nos mostra que há algo muito errado na forma como estamos conduzindo nossas vidas. A verdade é que a vida pode ser uma deliciosa aventura. Uma mincidão de aprendizados e descobertas fantásticas. O frescor da manhã de primavera acontecendo, renovando-se a cada instante, a cada respirar. A realidade pode ser uma prazerosa viagem em uma espaçonave chamada Terra, rolando espaço afora, velocidades estonteantes. Mas também pode se tornar um inferno. Pergunto, qual é sua realidade? Um beijo no seu coração, da sua amiga Ana Carolina Puga. A verdadeira, a sua amiga Ana Carolina Puga. A verdadeira, a sua amiga Ana Ana Carolina Puga. A verdadeira, a sua amiga Ana Ana Acai. O que é isso?